Aí, eu já tava com saudade de receber a Tati Nascimento aqui. Bem-vinda, viu, querida? Obrigada. Que alegria ter você aqui com a gente, viu? Eu que agradeço. Você sempre participa, enquanto não aqui na bancada, mas nos vídeos também. A gente adora essas suas dicas. Você tem uma criatividade, hein? E são dicas rápidas, fáceis, que todo mundo pode fazer. É por isso que a gente adora. E, principalmente, reaproveitando materiais. Sim, a gente gasta pouco, reaproveita e consegue decorar a nossa casa. Também presentear, né? Você pode usar de várias formas. E o Natal que vem chegando nos fornece tantas possibilidades, né? Sim, e a gente gosta de decorar a casa pro Natal, né? Então, às vezes, não tem espaço pra colocar uma árvore grande, mas tudo bem, faz um enfeitezinho, põe ali no caetinho da mesa. Você decora a sua? Ou casa de ferreiro espeta de pau? É, quase assim. Não, mas tem gente que gosta de decorar a casa toda mesmo, né? Sim, sim. Decora a sala, decora o quarto, cozinha, banheiro. Muda tudo. Eu acho bonito, eu acho bonito. É bonito, é bonito. Porque daí traz um clima todo especial, né? É, e a decoração de Natal é bonita, né? As cores, é. Sim, sim. Fica bem legal, eu gosto. É, e esse clima de Natal é gostoso, né? É. É muito bom mesmo. Me conta dessa casinha, o que você reaproveitou? Então, a gente vai reaproveitar a latinha. Tá. Então, aqui eu vou fazer na pequenininha. E a que eu trouxe pronta, eu fiz em uma lata de doce, de pêssego em calda. Justamente pra mostrar que você pode fazer com qualquer latinha. Qualquer lata que tiver. Se tiver uma lata maior, vai ficar uma casinha maior. Isso. E se tiver uma lata menor, também fica bonito. É o que a gente tem, a gente vai trabalhar com o que a gente tiver. Isso, isso que é importantíssimo, né? É. E aí, pra começar, é super fácil. A gente vai usar a latinha, né? Que você pode escolher a que você tiver aí. Nesse caso aqui, é uma de leite convençado, tá? Bonita essa sua latinha. Ela já vem assim? Sim, já vem toda decoradinha. Nossa, eu nunca tinha visto assim. É, bonitinha. Eu gostei também. Só que, pro artesanato de hoje, a gente vai encapar. Perfeito. Mas, pra outros, pro dia a dia, de repente, você pode até aproveitar ela assim, né? Tá. E aí, pra encapar, eu escolhi aqui um plástico adesivo. Sabe? Aqueles que a gente encapa caderno, encapa móvel. Sim, sim. E, às vezes, sobra um pedacinho. Aí, o que a gente vai fazer? Já vai reaproveitar. Aí, eu vou gastar um triângulo bem pequeno, já vou reaproveitar. Então, eu venho aqui, ó, com a minha latinha. E aí, o plástico adesivo, ele tem uma película. Então, eu vou tirar um pedacinho, ó, e vou posicionar aqui na minha latinha. Você cortou um pouquinho maior mesmo, né? Um pouquinho maior. A gente vai deixar uma sobrinha pra baixo e outra pra cima da lata, ó. Você vai cortar e deixar uma sobra. E aí, aqui, não tem segredo, ó. Eu vou puxar a película de baixo. E venho com a mão, ó, ajustando, que já vai aderir. A latinha é lisa, é super fácil, ó. Tá vendo? E aí, assim, eu vou encapar a lateral toda da latinha. Pode forrar com tecido também, né? Pode forrar com tecido também. Quem trabalha com feltro, né? Tem os tecidos de feltro natalinos muito lindos, né? É mesmo, é mesmo. Pode colocar também. Quem é do EVA? E aí, você vai aproveitar a ideia e adaptar pros materiais que você já tem em casa. Exatamente. Então, aqui, ó, é super simples. Eu vou puxando a película e vou ajeitando com a mão, ó. E aí, assim, eu vou encapar a latinha toda. Tá. Tá, ó. Encapei a minha latinha, vai sobrar uma borda em cima e uma borda embaixo. Aí, a gente vem aqui com a tesoura e eu vou fazer alguns cortes, ó, alguns piques. E vou dobrar só pra fazer o acabamento. Então, eu venho dobrando aqui toda a parte de baixo. Aí, aqui, a gente vai usar a casinha em uma outra base. Mas, se você quiser usar só a casinha, não quiser fazer a base no enfeite, você vai fazer um acabamento aqui na parte de baixo. Aí, pode ser um feltro, pode ser um EVA, tá? E aí, a parte de baixo já vai ficar acabada. Nesse caso, o nosso não vou fazer porque a gente vai colocar ela em uma outra base. Certo. E a mesma coisa eu vou fazer aqui do lado de cima, tá? Só cortar e dobrar. Essa parte da latinha aqui, ela tem uma parte que corta, né? Se você quiser, pode dobrar ela com o alicate primeiro. Ou, se não, só toma cuidado na hora que for fechar aqui pra dentro, ó. É que esse modelo é daquele que tira a tampa, né? Isso. Mas, se for... ainda tem o Diabri com... O Diabri... Tem ainda? Tem, tem. E aí, se você for usar, por exemplo, uma latinha de milho, de ervilha, é aquele de Diabri. Ah, sim, verdade. É. Aí, você vai lá e toma cuidado pra não machucar. É legal com o alicate você... Isso. Fechar. Fechar as bordinhas. Ó, a base da nossa casinha já tá pronta. Ó, só que já tem um porta-lápis, ó. Né? Olha que bonito. Gostei. Muito legal. E agora, a gente vai fazer o telhado da casa. Ah. O que você reaproveitou aí? A caixinha do panetone. Ó, eu gostei porque ela tem esse lado aqui já marronzinho, então ele vai combinar bem com a juta. Não vou precisar nem pintar. Legal. Então, eu já deixei o molde. Tem dois. Tem esse círculo menor e o círculo maior. Aí, quem for fazer na lata de pêssego, que é grande, usa o maior. Quem for fazer nessa pequenininha, usa esse menor. É só desenhar e recortar. Aí, agora, a gente vem com a cola branca e eu vou passar aqui, tá? Ó. E vou espalhar. Aqui, você pode usar um pincel, um rolinho, uma esponjinha, o que você tiver, tá? O importante é só deixar bem espalhadinho. Feito isso, coloquei aqui no meu tecido de juta. Aí, a gente vai pressionar, vai aderir, bem bonitinho, se você quiser. Pode colocar um peso aqui, até a cola secar. Mais ou menos uma meia horinha, já tá pronto. É rápido, né? É rápido, é. Já mais com esse calor. Isso. Aí, depois que secar, você vem com a tesoura e recorta o excesso. Tá. Vai ficar assim, ó. Tá? Ótimo. Legal que daí não vai desfiar, né? Isso. Aí, agora, a gente vai montar o telhadinho. Então, o que eu vou fazer? Ó, eu vou posicionar ele com o lado redondo pra baixo e o lado reto pra cima. Aí, eu venho aqui com a mão, ó, e vou juntar as duas partes da pontinha, ó. Pra fazer o formato do meu telhado. Feito isso, eu vou passar aqui uma colinha em uma das partes. Vou passar aqui, ó. Pra poder fechar o telhado. E aí, a gente vai, ó, colocar aqui na pontinha, porque essa cola, ela vai demorar um pouquinho pra secar. Então, pra fazer a primeira fixação, eu vou pôr só um pouquinho de cola quente, ó. Aí, eu seguro... Formou um cone aí, ó. Formou um cone, ó. O nosso telhadinho já tá pronto, tá vendo? Minitinho. Você viu que é rápido e fácil, né? Sim. E aí, agora, o telhadinho pronto, a base pronta, é só a gente montar a casinha. Então, eu venho aqui, ó, com a mesma cola e vou passar em toda a parte de cima da minha lata. Olha quantos recados eu tô recebendo aqui, Tati. Que maravilha! Aula linda, Nancy Campos, de Salvador, Bahia. Lilian Carvalho, de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Eu e minha mãe estamos vendo tudo, adoramos o programa. Beijos pra Florianópolis também. A Marlene tá nos assistindo lá. Que legal, ó. Legal, né? Todo mundo que fizer, manda pra gente, né? Isso. Então, ó, passei a colinha T6000 em toda a volta e coloquei dois pinguinhos de cola quente só pra ajudar a fixar até essa cola T6000 secar por completo. Tá. Agora, a gente só vai encaixar aqui o telhadinho, ó. Ótimo. Aí, a gente segura um pouquinho. Esperar secar, né? É, pra ele secar. Depois que secar, ele vai ficar direitinho. Deixa eu colocar só mais um pouquinho de cola aqui na frente, ó. Pra já deixar ele fixo. Mas aí, em casa, é só você segurar e esperar secar. Enquanto isso, eu peguei... Fazer a porta, é isso? Isso. Eu peguei o mesmo pedaço da caixinha lá do panetone e desenhei o molde no EVA com glitter, tá? Aí, a gente vai passar a cola aqui, na parte de trás, pra fazer o detalhezinho da porta. Também pode ser um feltro, pode ser um MDF, né? Quem trabalha com MDF, que tem aqueles recortes bonitos. Sim, tem os apliques, né? Isso. E aí, você vai adaptando com o que você tiver, o material que você já tá acostumado a trabalhar, ó. Ó, colei, aí agora a gente só vai recortar a partida. Aí, eu sempre falo, a gente dá as ideias. Aí, a partir daí, né? Nossa! Cada um vai criando com o que tem, com o material que tem mais habilidade pra trabalhar. Mas é isso que é legal. Por isso que é legal assistir o nosso programa, pra você ter inspiração, né? Sim! Que a partir daí, você acaba desenvolvendo a criatividade. É isso mesmo. E aí, às vezes, ah, eu não gostei dessa cor, vou mudar, vou usar um outro material aqui. Aí vai, várias possibilidades. Não, aí vai no mercado, já começa a ver a embalagem dos produtos. Você deve ser assim, né? Sim! Você começa a ver as embalagens dos produtos, aí você já começa a viajar nas ideias do que vai fazer, do que... Então, eu sempre brinco que eu não compro o produto pelo que tem dentro, eu compro o produto pela embalagem. É o que eu acho mais bonitinho é a que eu compro. Ó, então aqui eu passei só um pouquinho de cola T6000 atrás e a gente vai colocar a portinha, tá vendo? Uma graça! Já tá pronta a nossa casinha. Agora, a gente vai fazer a base. Se quiser, pode usar assim. Opa! Se quiser, pode usar assim. Sabe o que eu tô pensando aqui, ó? Tô tendo uma ideia, Tati. Porque eu sei que você gosta também de bastante luminárias, né? Gosto! A gente podia pensar numa forma desse telhado ficar transparente e pôr dentro aquelas lampadinhas. Sim, poderia recortar ele em um acetato, por exemplo. Isso, acetato! E aí, se quiser, pode encapar com guardanapo pra dar uma transparência, não ficar completamente transparente, mas também não tampar a luz. E colocar as lâmpadas dentro também dá. Boa ideia, só dá pra fazer de um outro jeito. Ou fazer essa base aqui com um pote de maionese, sem encapar ele, porque ele é transparente. É verdade, também, com pote de vidro. Aí pode deixar o desenho da portinha, já vem outras ideias. Outras ideias, tá vendo só, gente? Que legal! E aí, como base, no que eu trouxe pronto, como a lata é maior, eu usei uma tampa de sorvete. Ah, é tampa de sorvete? É, aquele lá é uma tampa de sorvete. Ah, tá. Esse daqui é uma tampa de um pote de plástico, que eu tinha na minha casa, que o pote de plástico quebrou, a tampa ficou. Eu adorei essa dica, sabe por quê? A gente nunca sabe o que faz com as tampas. Né? Olha aí, gente, que boa ideia. Os potes vão e as tampas ficam. Ficam as tampas, a gente fala, um dia vai usar. Porque quando a gente quer procurar a tampa, a gente nunca acha a tampa que é correspondente ao pote. Não é? Mas que trabalho que dá, não dá? Dá, então. E agora já tem uma utilidade pra tampa de sorvete e pra tampinha do pote. Gostei. Agora aqui a gente vai só montar, ó. Então eu venho com a cola T6000, vou passar embaixo aqui. E aí aqui, nesse lugar aqui, nessa parte, você vai usar os enfeites que você já tem na sua casa. Você sabe que eu tinha até um programa aqui, no Tudo em Família, que tinha uma brincadeira, tampa no pote. Tinham vários potes, tinha que achar as tampas e encaixar nos potes. Pois é, então. Ó, a gente já tem uma outra utilidade pras tampas. É. E aí aqui, ah, vou decorar, esse ano eu não quero mais essa cor, vou fazer a minha árvore de outra cor. Sobrou os enfeites. Então você reaproveita. E eu vou usar, ó, o festão, tem aqui essas pinhazinhas, tem as bolinhas. E também isso aí é baratinho pra comprar. Baratinho. Né? E dá pra fazer vários, né? Porque o festão você compra bem. Então. Né? Dá pra fazer vários enfeites. Então eu já coloquei aqui. Agora é só decorar. Então pra decorar a gente usa cola quente mesmo, ó. Eu ponho a cola. Vou posicionar aqui, ó. Essa tua cola quente é potente, hein? Né? Você viu? Eu, eu gosto bastante. Eu assim, eu tenho as duas pistolas. Eu uso aquela pequenininha. Tá. Quando é pra fazer uma coisa mais delicadinha, sabe? Um detalhezinho que ela tem o bico bem preciso. E quando é assim, alguma coisa que eu preciso, que eu quero colar rápido, ou no caso a bolinha que é grande e não precisa de tanta precisão de cola, eu uso essa. Que legal. E aí você vai envolvendo, vai pôr um pouquinho de cola e vai montando do jeito que você quiser, tá? Se quiser usar um festão de repente dourado. Aí fica bonito, né? Fica bonito. Aí eu venho aqui, ó. Pego as bolinhas. Pode ser bolinha que tá amassada, que tá riscada, ó. Aí a gente pega a parte dela que já não tá mais tão bonita, coloca pra baixo. E vai montando aqui, ó. E aí você reaproveita. Ó. Tudo com a cola quente, que aí é bem prático. Rapidinho a gente tem já o arranjo pronto. Amando o programa Izete de São Vicente. Muito obrigado. Deixa eu mandar um beijo também. Gilce, feriado com as crianças. Cecília e Eduardo assistindo você. Minha filha adora fazer acessórios. Puxou a mãe de Pindamonhangaba. Obrigada aí pela audiência de vocês. Vai mandando aí beijo também pra Saquarema. A Bete pediu pra mandar esse beijo. Aproveitando o feriado pra assistir o Faça Você Mesmo. Isso que é legal, né? O pessoal tem... Quem não consegue assistir durante a semana, né? Nos dias normais, consegue assistir no feriado. E acompanha a gente também pelo YouTube a qualquer hora do dia. Isso mesmo. Olha só, você viu? Rapidinho. Que bonitinho. A gente já montou. E aí você pode fazer uma vila de casinhas se quiser. Você fez um detalhe no telhado também. Ah, fica legal. Isso. No telhado você pode colocar o que quiser. Se quiser colocar um apliquezinho, um botão, né? E um recorte de feltro também. Ou até uma bolinha pequenininha. Aí você pode ir brincando de acordo com os eventos que você já tem em casa. Uma graça. Pode pôr miniatura, né? Pode também. O pessoal gosta bastante, né? Deixa eu mostrar aqui o detalhe do telhado que você mencionou. Olha lá, você pode colocar. Certo? Aqui, o que você fez aqui, Tati? Esse daí é uma caixinha de pasta de dente. E aí ela tá encapada com um tecido em cima, um feltro embaixo. É mesmo? É. E aí dentro dela tem isopor pra ela ficar mais durinha. Aí eu peguei o festão, envolvi na caixa com cola quente mesmo. Coloquei os apliques também, os enfeites que já tem. E essa árvore de Natal é um vidrinho de esmalte. Sabe aquele vidrinho de esmalte que ele já tem esse formato? Aí eu recortei os coraçõezinhos com aquele cortador de EVA. E aí eu fui colando aí os coraçõezinhos de cabeça pra baixo e formou a árvorezinha. Mas põe o selo criativo. Gostei. Gostei. Criativo! Vamos ver. Agora aqui, ó. Agora aqui. Esse aqui, gente. Vocês imaginam do que é feito isso aqui? Olha lá. Do que é feito, Tati? Conta, revela pra gente aí, ó. Então, dentro a gente tem uma garrafa de vidro transparente. E essa parte de fora é papelão, né? É papelão. Com um de caixa e palito de churrasco. Que demais! Você pega... Impressionante! Sabe aquele papelão que ele é todo, né? Ondulado? Eu peguei o papel da caixa mesmo. Aí eu tirei aquela primeira película e aproveitei a parte de dentro do papelão. Ah, daí você tem o encaixe certinho pro palito de churrasco. Certinho, dá certinho. É. Gente, olha que coisa linda. Não ficou lindo isso? Ficou chique. Fácil de fazer, também bem simples. E ficou uma peça de decoração moderna, né? Se você vai numa loja, isso aqui você vai pagar caro. Sim. Olha aqui, não gastou nada. Super fácil de fazer. Comprou a garrafa e pronto. É. Falando em vidro, olha só. Outra sugestão também. Esse pote aqui, vem o que nesse pote? Azeitonas. Azeitonas. Isso. E aí foi só... Eu só fiz os circulozinhos, assim, com aquele fio de juta. E coloquei dentro uma ráfia e coloquei essas florzinhas. É, mas é fácil. Olha, gente. Você vai aproveitando tudo que tem. É verdade. Essa decoração aqui, o que você fez nessa guirlanda aqui? Esse daí é papelão, a base. Tá. O vasinho é caixa de remédio. Esse aqui é caixa de remédio? É, caixa de remédio. Que legal. E as florzinhas eu fiz com fita de cetim. Eu colei uma fita de cetim na outra com a fita dupla face, pra ela ficar mais durinha. E aí eu recortei o formato das pétalas. Aí depois eu só colei. E aqui você fez o que com o tecido? Eu recortei um triângulo de tecido e aí eu torci. Ah, você foi envolvendo assim? Foi torcendo e colando. Que legal, gente. Não, a Tati é muito criativa, viu? Deixa eu mostrar. Essa garrafa aqui que eu tô curioso. Essa garrafa aqui, ela é de suco de quê? De uva. De uva? Suco de uva. E aí eu usei papel de presente. É só papel de presente aí. Papel de presente? Recortei os pedacinhos do papel de presente e fui colando. Ah, dá pra ver, gente? Que são recortes de papel de presente. Já dá pra fazer agora no Natal que ganha muito presente, guarda os papéis. E aí justamente ele tá recortado porque às vezes ele arrasa e o papel vem amassado. Então a gente aproveita os pedaços que estão legais e já faz uma outra peça. Que lindo que ficou. Adorei. E só cola branca. Cola branca e o papel. É. Vai montando. Você é muito criativa, viu? Muito criativa. Só faltou essa, né? Vamos falar dessa também, que é uma decupagem que você fez? Essa a gente já ensinou aqui no programa. Foi lá no quadro, né? Você gravou. Isso aí. É só o verniz fosco e papel de presente também. Olha só. Tati, parabéns, viu? Acredito que a gente já passou os seus contatos, porque você faz um sucesso lá nas redes sociais. No YouTube, teu YouTube tá bombando, hein? Sim. Olha. E esses vídeos todos tem lá. Quem quiser aprender, entrar lá no Instagram. Você tá com quantos inscritos lá? Eu tô, no YouTube eu tô com 28, mas no Instagram eu já tô com 118. Oh, parabéns, parabéns. O pessoal gosta de acompanhar por lá. Que legal, que legal. Agora todo mundo vai acompanhar mais ainda, tá? Sim. Seja sempre bem-vinda aqui. Eu que agradeço. Não demore não a voltar. A gente adora te receber, tá? Beijo grande. Obrigada. Bom feriado pra você. Obrigada por ter vindo. Obrigada.